Música Você sabia que o pastel que a gente conhece hoje teve como seu antecessor o rolinho primavera japonês? O pastel caiu no gosto do brasileiro mesmo, com os imigrantes japoneses que, por conta da Segunda Guerra Mundial, abriram várias pastelarias por aqui. Mas se passando por imigrantes chineses para se livrar do preconceito que existia na época. Hoje, o pastel é um dos produtos mais consumidos em todo o Brasil, com os mais deliciosos e diferentes recheios. E hoje eu vim comer o meu pastel aqui no Shake Lanches e eu convido você para vir provar o pastel e outros dos lanches que tem aqui também. Música 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 Música